Olá pessoal, aquele grande e forte abraço aí, fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o procedimento de uma descida de uma serra. Vamos iniciar aqui a descida da serra de Tangará, Tangará da serra. Aqui é o comecinho dela, o que eu fiz aqui? Eu parei, parei mesmo. Já vou fazer o que aqui? Vou tirar do automático, colocar no manual, está vendo ali? Aqui ó, manual, automático, manual, primeira marcha, primeira marcha. Primeira coisa que tem que fazer é em cima, no começo da serra, lá no comecinho. Aí ó, primeira marcha, dê um toquinho, dê mais um toquinho para cima, segunda, terceira. E vou iniciar essa descida aqui da serra de Tangará, em terceira marcha, no manual. É isso que tem que ser feito. No comecinho da serra, lá em cima, antes de pegar embalo, você coloca, está vendo aqui ó, freio motor. Já acionei o freio motor no primeiro estágio aqui ó. E aí você vai controlando velocidade, rotação, entendeu? E frenagem. Recapitulando, lá no comecinho, o que que eu fiz? Parei. Se você tiver que parar no começo da serra, não tem problema. Ó lá ó, segundo estágio agora, por quê? Porque começou a pegar embalo. Freio motor, coloquei no segundo estágio e vou descendo ó. Qual é o intuito, Fabiano, aqui? É usar o mínimo possível e se possível até não usar o freio de serviço ali do pé, né? Vamos ficar freando, ó lá ó. A rotação, dê uma freadinha com o pé e diminui uma marcha, ó lá ó. Diminui uma marcha, ó. Ó aí ó, manual. Aí você vai trabalhando sempre essa pegada. Começou no manual. Primeira marcha e vai descendo. Viu que vai pegar embalo? Aciona freio motor, primeiro estágio. E vai encontrando o ponto de equilíbrio, entendeu? Olha aqui ó, rotaçãozinha está no azul. Aqui ele já começa a querer pegar embalo, aqui ó. Essa descidazinha, essa curva aqui, já começa a querer pegar embalo. Aí é onde você tem que ter um freio, né? Ali no pé, sobrando. Os freios frio, para você poder frear. Para você poder diminuir uma marcha. Para você poder acionar um terceiro estágio, se o seu carro tiver um terceiro estágio. Olha aí ó. Diminui de marcha, freiei. E vou que vou. Descendo na boa. Fabiano, mas você está descendo tão devagar. Se tiver um cachorro andando do seu lado, ele vai mijar na roda. Ô meu amigo, é melhor o cachorro mijar na sua roda, do que os bichos te comerem na cova, não é verdade? Então deixa o cachorro mijar na roda. Olha aqui ó. Essa curva aqui, a curva da pedra. Também conhecido como curva da santa. Tem gente que nunca reparou que em cima daquela pedra ali tem uma santa. Outro dia eu falei com o colega, lá na curva da santa. Ele, não mano, na curva da pedra. Eu falei, não, mas tem uma santa lá. Olha lá a santa lá. Bem ali no alto ali. Nossa Senhora de Aparecida. Essa curva aqui já é a hora que, se o camarada perder o freio lá em cima. Olha aí ó. Olha como estou descendo bonito aqui ó. Olha o giro do motor. 1500 giro. Motor trabalhando suave. Sem acionar freios. Olha lá ó. Coisa linda ó. Freio motor no segundo estágio do Scania. E não estou freando não. Olha o meu pé aqui ó. Pezinho está cá fora ó. E descendo de Borete. Aquele grande e forte abraço. Para toda a galerinha que curte o nosso canal. Você está descendo junto comigo. A Serra de Tangará. Da Serra no Mato Grosso. Vamos que vamos. Uns buraquinhos aqui. Outro ali. Qual é. Qual é o grande mérito. De um motorista. Que viaja. Por vários lugares. Ele não tem. Um itinerário fixo. Qual é o grande mérito. Desse motorista. É ele ser uma pessoa prudente. Ele tem que ter prudência. Ele tem que conhecer. As regras da estrada. E obedecer essas regras. Colocá-las em prática. Sabe. Por que Fabiano. Porque a mesma regra. Que eu estou utilizando aqui ó. Para descer a Serra de Tangará. É a mesma. Que eu utilizei. Para descer a Cordilheira dos Andes. Que vocês tem aí no meu canal. Eu indo várias vezes. Olha aí ó. Olha lá. Começou a embalar. Começou a embalar um pouquinho. O que é que eu faço aqui? Vamos ver ó. Reduz uma marcha. Reduz uma marcha. Piso no freio um pouquinho. Porque o meu freio não está sendo usado. Estou utilizando o freio motor. Se eu ver que ele vai embalar. Para a rotação ficar muito alta. Piso no freio um pouquinho. E baixo uma marcha no manual. E vou descendo devagar. Tem gente que ele não quer perder. Um minuto. Né? Na viagem. Olha aqui ó. Mil e quatrocentos giros praticamente. Olha a rotação do motor. Show de bola velho. Descendo devagarzinho. Como eu acabei de falar. Tem gente que não quer perder um minuto. Ah eu vou lá. Descer desse jeito aí. Daqui da meia noite eu estou descendo. Aí o que eu tenho para dizer para uma pessoa dessa? Tá bom meu amigo. Você não quer perder. Um minuto da sua vida. Mas não se esqueça. Você pode perder a sua vida. Em um minuto. Você entendeu? Então o que acontece? Prudência. Canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Desce devagar. Você entendeu? Deixa quem quiser descer correndo que desça. Neguinho. Ah mas aquela serra lá de Tangará. Eu desço em quinto. Eu desço em sexto. Ah eu desço com a mão na frente e outra atrás. Eu desço. Deixa descer do jeito que quiser meu irmão. Estabeleça o seu estilo de viajar. Obedeça as regras. Entendeu? Seja prudente. E quem quiser correr meu amigão. Ó. Que cor rola. Ó. Ó para você ver ó. Já começou a querer embalar. Tá vendo? O que que eu faço? Toquinho. Toquinho no freio. Devagarzinho. Não pisa no freio igual um doido não. Entendeu? Pisa no freio igual um doido não. Dá um toquinho no freio. E faz o que? Diminui. Uma marcha. Então você vai sempre descendo aí. Segunda marcha. Terceira marcha. Eu não coloquei nada além disso. Para descer a serra aqui de Tangará. O máximo. Terceira marcha. Começou a querer embalar. Segundo estágio. Segunda marcha. Começou a querer embalar. Primeira marcha. Segundo estágio. E vão descendo devagarzinho. O importante é chegar lá embaixo com segurança. Aproveitando para mandar aquele grande e forte abraço aí. Toda a galera que curte o nosso canal. Cachoeirinha. Cachoeirinha. Rio Grande do Sul. Toda a galera lá de Itapema. Meu irmão Eric. Toda a família lá. Na cidade de Itapema. Santa Catarina. Alô Itajaí. A galera ali do Vale do Oeste. Do Vale. O Noeste Catarinense. Né? Pessoal de Chapecó. Galera da Marvel. Lá na cidade. Olha aí galera. Vai vendo ó. Começou a querer embalar. Não deixa a rotação subir muito. Entendeu? Pisei um cabelinho no freio. Vou lá e... Tchum. Uma marcha abaixo. Olha lá. Voltou a rotação para 1500 giros. E é desse modelo. Todas essas ações. Você tem que tomar assim que se inicia. Percebeu que o caminhão vai embalar. Você ó. Tchum. Olha aí ó. 1500 giros. Olha lá. Manualzinho. Ó. Velocidade quase que mínima. Não tem problema. Olha lá. Não estou freando. No pé. O importante é você encontrar o equilíbrio para que o freio motor faça o trabalho. Entendeu? E desça no freio motor. Abração para toda a galerinha lá de Concórdia. Concórdia Santa Catarina. Pessoal da Silvio. Silvio Transportes. Galera que faz o Mercosul. Também lá em Chaxim. Galera de Santa Catarina aí que curte o nosso canal. Pessoal da Cordenonce. Pessoal da Lunardi. Também da Tremeia né. Então pessoal da Tremeia que assiste o nosso canal. Meu amigo Val. Ô Val. Lá da Cavalheiro. Cavalheiro lá de Rondônia. Lá de Rondônia. Abração para o Val aí. Toda essa galera descendo junto com a gente aqui ó. A Serra de Tangará da Serra do Mato Grosso. A voz está um pouquinho estranha pessoal. Porque como eu falei eu peguei muita poeira. Mas muita poeira ali em Tangará. E eu vou dizer um negócio para você. Quem sofreu fui eu. Você está doido. Mas estamos descendo. Vamos embora Brasil. Fabiano não dá para você ultrapassar esse camaradinha aí não. De sua frente. Dá. Ô se dá. O problema é eu ultrapassar ele. Depois não conseguir parar mais. Entendeu? Olha lá ó. FHzão. E vai descendo. E vai descendo na boquinha da garrafa. Vazio fica fácil né. Mas nós estamos aqui com vinte e oito mil quilos. É melhor segurar. Segura o tchan. Vamos segurando o tchan aqui. Descendo devagarote aqui. E vamos que vamos Brasil. Já estamos quase vencendo. Está vendo aqui ó. Aqui foi onde o colega perdeu a vida aí ó. Esse acidente ele está registrado abaixo aí no meu canal. Antes de ontem né. O colega tombou aqui. Uma carga de milho tá pessoal. Falei que era soja. Não é soja. É milho. Ele estava transportando milho. Ele acabou tombando aqui. Infelizmente veio a falecer. E é isso aí galera. Agora vamos. Já finalizando aí a descida da serra. Porque serra. Serra. É isso aí ó. Não precisa ter pressa. Não precisa ter agonia para descer correndo. Entendeu? Chegou aqui ó. Olha lá. Já no finalzinho. Aí você sobe de marcha. Entendeu? Porque eu já conheço aqui. Já é o final da serra. Passei para o automático. E pronto. Já era. Desabilita freio motor. Porque daqui ó. Ela finaliza com essa descida aqui. Ali já é uma subida. Descer serra é desse modelo. Beleza? Tamo juntos e misturados. É nóis Brasil. Tchau. É nóis Brasil. Tchau. Tchau. É nóis Brasil. Tchau. Tchau.